Macau iniciou nesta segunda-feira o primeiro confinamento desde o começo da pandemia, com o objetivo de conter a onda de covid-19 mais grave registrada até agora. O governo da ex-colônia portuguesa anunciou uma semana de confinamento a partir desta segunda, depois do registro de mais de 1.500 infecções nas últimas semanas. Este é o primeiro confinamento em mais de dois anos em Macau, o que acaba com um acordo entre a administração local e os cassinos, de que apenas os estabelecimentos onde foram detectados casos seriam fechados temporariamente. Macau é o único lugar da China em que os cassinos são permitidos, mas a pandemia afetou consideravelmente esta fonte de receita da região semiautônoma, que adotou uma estratégia de covid-0 parecida com a de Pequim. A partir desta segunda, os moradores só podem sair de casa para comprar produtos de primeira necessidade e para fazer testes de covid. Alguns serviços públicos e estabelecimentos comerciais, como supermercados e farmácias, podem permanecer abertos.